E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem Galera, a pedido de vocês que sempre me pedem conteúdo de Darlene Franks Hoje eu vou contar pra vocês uma de quatro histórias secretas do anime Darlene Franks Lembrando, essas histórias são para maiores de idade Pode ficar tranquilo que o vídeo de hoje não vai mostrar nada Eu não vou usar muitas palavras que podem prejudicar aqui no YouTube Então pode ficar tranquilo Mas se você ficar curioso, vou deixar no primeiro link da descrição Você vai ser redirecionado para outro site Aí se você quiser assistir lá, é para sua conta e risco Lembrando, se for de maior, se for de menor, não pode, né galera? Com certeza Essa história que eu vou trazer pra vocês hoje vai contar aquela parte que a Zero Two pilota juntamente com o Mitsurugi Isso acontece no anime, a gente viu essa cena que ela foi basicamente cortada A gente vê o período que a Zero Two vai pilotar e o período que ela para de pilotar E a gente vê o Mitsurugi machucado Eu vou contar pra vocês essa parte do meio, que ela não foi contada galera Mas antes de qualquer coisa, acenda no like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal Se a gente bater a meta de dois mil likes, eu trago pra vocês o segundo conto, tá ok galera? Vem comigo! Essa história se inicia com a Zero Two conversando com sua tutora ali naquele corredor Onde ela chega e fala pra Zero Two pilotar com o Mitsurugi Sim, ela propõe isso pra Zero Two, a Zero Two fica com uma cara tipo assim Eu não quero fazer isso, né? Ela até comenta que ela quer pilotar com seu darling Ela não quer pilotar com outra pessoa, que ela já falou isso pra todo mundo, né? Então de repente o Hiro abaixa a cabeça, faz uma cara tipo assim Tanto fez, tanto faz, a Zero Two começa a olhar pra ele tipo assim Hiro, você vai deixar o pilotar com outra pessoa? Ela fala com ele, né? Você tem certeza que você quer que eu pilote com outra pessoa? E o Hiro faz aquela cara tipo assim Pode ir lá, não tem problema não A Zero Two fica muito decepcionada naquele momento Porque ela esperava que o Hiro protegesse ela Não deixasse ela pilotar com outro homem Porque a gente sabe que os dois, na verdade Os dois não só pilotam dentro ali da Estrelizia Eles iriam fazer algo a mais E o Hiro deixou o cara ficar com sua namorada O cara é um verdadeiro corno, cara Porque ele sabia que iria acontecer algo Ele simplesmente se sentiu intimidado naquele momento, né? E a gente vê a cena trocando pra batalha Que a Estrelizia começa a derrotar uma criatura gigantesca ali A gente vê essa cena épica, muito insana Porém, dentro do robô A gente vê que a Zero Two tá com uma cara de desprezo Uma cara tipo de uma pessoa que não tá sentindo nada Tá ali por estar, né? Mas por outro lado, o Mitsurugi tá com uma cara de satisfação, né? A gente vê ele falando que ele é muito poderoso Que ele é muito forte, né? Que ele é o mais forte de todos os homens ali, né? E a gente vê essa cena Porém, a cara da Zero Two não nega, cara Ela não tá sentindo nada Ela tá odiando aquela situação Porque o Mitsurugi é muito fraquinho pra ficar com ela Porém, nesse momento ele começa a falar Que é a melhor sensação da vida dele Que ele é superior ao Hiro Que ele é muito melhor que isso E naquele momento a gente vê que a Estrelizia tá lutando Vencendo todos os oponentes ali Porque a gente vê que o Mitsurugi tá dando todo o seu sangue ali Pra derrotar aqueles oponentes, né? Me poupe, até eu daria meu sangue nesse momento, cara Não tem jeito Porém, a Zero Two sem fazer nenhuma força Ela deixa ele fazer o que ele quer naquele momento Ele começa a desprezar muito o Hiro naquele momento Começa a falar muita asneira E a Zero Two não aguenta, né? Ela começa a ver na situação ali Que ele é um babaca total, galera Realmente, é o que eu também acho dele Então, de repente, a gente vê o semblante da Zero Two mudando totalmente Ela parece até um demônio, cara Sim, o olhar dela fica um olhar muito maléfico Parecendo aquele do Anini Quando ela atacou a Ishiko naquele momento Então, ela olha pra ele E fala assim Vamos trocar de posição Fala isso com o Mitsurugi O Mitsurugi arregala um olho Tipo assim O que você quer fazer? Então, de repente A Zero Two muda de posição Ela, tipo, fica de frente para o Mitsurugi Então, de repente, dá um grito de desespero Pergunta pra ela O que ela tá fazendo E ela fala assim Que é a hora dela Dela se divertir Que agora é a vez dela dominar a situação Então, a gente vê que a Zero Two Na verdade Ela é muito mais ativa do que passiva Então, a partir desse momento A gente pode ver que a Zero Two Assume o comando da Estrelizia, né? Podemos dizer, entre aspas Pra não usar outros palavreados E ela vira pra ele e pergunta Cadê todo o seu poder, Mitsurugi? Isso é muito fraco Então, de repente Ele começa a suar Ela pega no rosto dele E começa a debochar dele Naquele momento Fazendo o comando completo Da Estrelizia Vencendo todos os oponentes Eu não sei se você me entende O que eu quero dizer Então, a Zero Two Olha pra ele E fala que vai dar uma lição No Mitsurugi Pra ele aprender Quem é realmente O Darling da vida dela Então, de repente A Zero Two Começa a enforcar O Mitsurugi Dentro da Estrelizia É uma cena meio bizarra, galera Sim, ela fica de frente Ali pro Mitsurugi Pega no pescoço dele Começa a sufocar ele E ela começa então A gritar Parece muito a Lerquina Sabe? Do Coringa Sabe? Ela fica meio lunática Naquele momento E fala assim Não é isso que você queria? Então vem Você não é todo bom Você não é todo poderoso E ela começa a debochar dele Muito? Então ele começa a perder A respiração Sabe? A gente vê que ele começa A quase que desmaiar Naquele momento Então, de repente O Mitsurugi pede Pra ela parar Senão ele vai morrer Ele não tá aguentando Aquela situação Então ela fala pra ele Você não queria ser meu darling? Então dá conta E ele vai e fala Que não Que ele não aguenta mais E de repente A cena troca Pros dois saindo do robô A gente vê a Zero Two Saindo do robô Normalmente E o Mitsurugi Todo ferido Todo machucado Igual a gente viu no anime No anime Basicamente Se essa cena fosse rolar Parece que rolou Parece que era até canônica Porque no anime Realmente acontece isso E o Mitsurugi Coitado Ele saiu todo arrebentado Da estrelisa Pessoal Não sei se vocês lembram Dessa cena Do anime Então a Zero Two Sai de dentro do robô Aponta o dedo pro Hiro E fala que o único darling Da vida dela É o Hiro Que ele tem que cuidar Dela No anime Da The Fronts A gente via Que todos os parceiros Da Zero Two Aguentavam pilotar Com ela No máximo Três vezes Será que Esse era o ponto Que fazia Os parceiros Da Zero Two Morrer Ou não aguentar Pilotar com ela No máximo Três vezes Tem parceiro Que aguentava Só uma vez Outros Duas O Hiro Foi o único parceiro Que aguentou Ela por mais De três vezes Galera E você Gostou dessa história Gostou dessa obra Quer que eu trago Mais conteúdo Existem quatro obras Existem quatro obras Dessa Essa é a primeira Se vocês deixarem Muito like Compartilhar O vídeo Eu vou trazer Pra vocês Outra história Galera Lembrando O primeiro link Se você quiser Ler essa história Completa Lembrando É uma história Que não é pra menores É pra maiores De idade Se você quiser Dar uma conferida Não se esqueça De deixar o like Compartilha Esse vídeo Até a próxima Valeu